E aí pessoal, beleza? Ontem eu trouxe um vídeo para o canal jogando de Pathfinder, estou jogando bastante com ele porque ele realmente se encontra um personagem bem interessante desde a última grande atualização foi um episódio para série que não tem nome no canal, onde eu jogo algumas partidas ali com aleatórios, eu vou tentando fazer o melhor das partidas e eu não sei o que aconteceu naquele vídeo especificamente que resultou uma quantidade enorme de comentários negativos sobre a forma como eu estava jogando não necessariamente a forma como eu estava jogando, mas contra quem eu estaria jogando naquela partida eu vejo que muita gente tem uma bronca muito grande minha e sem motivo algum apenas por eu jogar em servidores que não são os servidores de São Paulo e eu realmente não gosto porque a maioria das partidas que eu jogo nesses servidores ou em servidores comuns, a maioria das minhas partidas em si eu deixo meu microfone mutado, mas ainda assim eu escuto a call dos meus aliados eu escuto o que eles estão falando para eu poder ter uma interação maior e poder ajudar um pouco o time se eu não estou com o meu microfone ativo já que eu estou gravando, já que o meu microfone está no PC o problema de jogar no servidor de São Paulo, pelo menos para mim é que todo mundo me conhece então ao invés dos caras do meu time focarem na partida o pessoal quer ou chamar atenção ou quer ficar batendo papo e se uma pessoa está falando comigo, a minha obrigação é no mínimo dar atenção para essa pessoa não se deixe ninguém falando sozinho por outro lado, só que em vez do pessoal focar na partida o cara quer saber aonde eu moro, o cara quer saber se a EA me pagou bem o cara quer saber o quanto eu ganho com o YouTube, o quanto de dinheiro eu ganho com o YouTube e no final das contas, o que é mais importante que é a partida 99% das pessoas acabam não dando atenção só porque eu estou naquela partida então é complicado, porque eu não estou ali para fazer amizade eu não estou ali dando minha ficha técnica para ninguém eu quero só gravar, ter meu material para gravar trazer alguns vídeos legais e ponto mais nada, é isso que eu quero não levar para outro lado ou fazer outras coisas e mesmo assim, diante desses inúmeros comentários do vídeo de ontem eu decidi gravar não só uma partida jogando em server BR mais duas partidas seguidas e ainda assim, eu dificultei ainda mais a situação do que em outras partidas que geralmente eu gravo eu não escolhi as minhas lendas que são do meu setup padrão eu não escolhi as minhas melhores lendas eu escolhi um personagem que eu jogo como última opção se eu quero uma boa partida, uma partida mediana que é o Reverend, todo mundo sabe que o meu main é o Mirage o meu personagem principal é o Mirage a minha lenda secundária é o Pathfinder mas mesmo assim, eu optei em não utilizá-los para gravar essa partida em server BR porque eu não quero ninguém falando ah, mas ele apelou usando as melhores lendas que ele tinha até porque isso não faz sentido, mas eu sei que vai ter algum tipo de comentário desse gênero, infelizmente a outra partida, eu fui ainda mais além todo mundo sabe a bronca que eu tenho da Wraith é uma das personagens que eu menos tenho kills e a lenda que eu menos gosto de jogar eu realmente não acho essa lenda boa para o meu estilo de jogo e eu passo bem longe dela mas mesmo assim, eu decidi jogar com uma lenda que para o meu estilo é entre aspas fraca que vai me enfraquecer muito porque primeiro que eu não tenho o costume de jogar com ela mas mesmo assim, para tentar mostrar para o pessoal que não existe essa conversa de servidor X ou Y se você souber se movimentar no mapa se você souber se defender andar certinho e ter uma mira decente qualquer servidor que você jogar você vai fazer a mesma coisa até mesmo jogando com aleatórios que foi o caso dessas duas partidas eu estou para gravar um vídeo mostrando as minhas configurações de botão no PS4 o que eu uso para mirar e a minha sensibilidade porque eu vejo que também isso é algo que atiça muitas pessoas a galera joga duas ou três vezes na semana e vem me perguntar por que as minhas armas não tem recoil por que elas não pulam elas tem recoil todas as armas tem seu padrão de recuo só que o Apex é ridiculamente fácil de se controlar o sistema de recuo do Apex é muito fácil de se controlar comparado com outros jogos eleva em consideração que eu jogo FPS desde 2011 querendo ou não é uma bagagem que faz certa diferença ontem um rapaz comentou no meu vídeo assim ah, o legal é que nas partidas do win não tem cara dando tiro de triple take lá da PQP tem sim esses caras com triple take dando tiro lá da puta que pariu a questão é que eu sei alguns spots onde snipers vão ficar ou onde snipers tendem a ficar e eu sei lugares do mapa onde eu consigo ter vantagem de terreno então tudo que eu tenho que fazer é prezar para a minha rotação por esses lugares se o cara está forte em algum lugar eu não vou bater de frente com ele ou eu não vou me entrar numa situação onde eu sei que toda vantagem vai ser a favor dele enfim, logo eu trago um vídeo para vocês sobre minhas configurações e falo um pouco de movimentação também eu acho que não adianta eu tentar mostrar ou explicar a realidade porque tem gente que simplesmente não aceita certas coisas e eu sou totalmente ok com isso contanto que essas pessoas voltem aqui para consumir o meu conteúdo eu espero que vocês gostem dessas duas partidas em servidores BR e para quem busca uma melhora nas gameplays pense nisso no vídeo de hoje avalie o que serve e o que não serve para você beleza? fique com o restante da gameplay eu vou voltar para o meu áudio da placa de captura para vocês poderem ouvir comentário ao vivo da mesma forma que eu faço com os episódios para uma série que não tem nome eu espero que vocês gostem e falou eita mira que só pula igual cavalo se não sair daqui você vai morrer boa filho que pena seu amigo é o próximo aí, agora eu vi ó, a concreta de viragem aqui pra deixar esse cara louco ah, ah, ah morre que lindo morreu oh que o líder nós é, só essa aqui eu não estava usando a browser mas, vamos lá tem horas que você perde kills por besteira por causa do totem que você vai matar o cara mas o totem te o totem te manda embora tem cara aqui na frente fico ligado enter my shadows oh, e que ué não, e eu ai, eu preciso matar esses caras não ai, conseguiu o que eu queria nossa, não estou vendo o cara fica muito brilho na tela ah, volta aqui ah piranha ah, não pode falar palavrão pena o meu microfone até agora eu percebi que ele estava longe da minha boca, cara eu gosto das coisas perto da minha boca se é que vocês me entendem esse Pathfinder até agora eu não vi ele usar uma zipline, cara e eu vou precisar do auxílio dele porque essa safe A2 ela estava lambendo e a gente não está nem na metade do caminho ainda eu vou chegar lá ele vai botar zips quer apostar quanto, cara? é, dito e feito, irmão pô, o cara não usou zipline até agora, cara aí quando não precisa eu ia chegar lá de balão mas é melhor não, né? aqui vão me ver eu posso botar o totem aqui perto bora nossa, errei tudo ou não lindo cadê o seu squad? cadê os caras? volta ele pegou o meu totem, né? volta eu vou botar também tem dois squad aqui como assim, cara? nossa, filho aí passou vergonha bora Pathfinder, bora o cara está mal boa Pathfinder boa eu estou escutando coisa ali atrás vocês estão muito barulhantes para quem quer ficar escondido não ô, filho é daí você não sai eu não tenho granada muito problema vou quebrar a porta abre tá meio que o próximo ô two down nossa, não era para ter um colete vermelho aqui o cara pegou muito rápido ah, esses BR que adoram furtar as coisas preciso de bateria que eu estou com só duas uma, na verdade acabar, acabou acabar, acabou toda hora eu estou conferindo se é server BR mesmo, cara para não gravar à toa é, tem dois drops a gente pode pegar esse aqui e depois ir lá para o outro ver se tem uma 99 eu até que curto quando eu fecho para cá, velho eu me sinto seguro opa, 99 99 na cadeia o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo Deus, inimigos cara, começo a gravar começo a falar tudo errado falei, casdeia falei, pathfinder ali atrás é foda, velho é tenso vamos lá matar essas crianças ah, você não me viu ah, nojento você não me viu está de azul ainda, filho final de partida welcome to the shadows eu te dei 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 meu Deus Agora que eu ouvi essa frase do Octane Eu vou ver se esses caras vão ficar ali fazendo coisa Ah não, não Sobe Cadê a passiva desse obeso? Oi filha, você tá bem aí? Sua amiga é a próxima, aquela safada Cadê ela? Nunca podia ir, né? Não pode não, seu amigo é o próximo Não é? Acabou! BRs morreram Todo mundo morreu You are the Apex Legends Vamos ver o dano Ah, tá bom Ah, mas essa foi sorte Beleza, vamos rodar outra então Eu ia jogar de Octane Que é uma lenda que eu não jogo muito, mas eu gosto Mas eu vou ir além Morrer, morreu Reds morrer Eu vou mandar uma gameplay só Mas, whatever Ninguém imagina que eu jogo de Wraith Ninguém sabe que é eu A gente ganhou o anterior Ah, que mentira, mano Maestro Zero Tá falando na maioria É, filho Ninguém imagina, mas sim Eu tenho a Kunai Eu tenho a Herlunda Wraith Nossa, você tem a Herlunda Wraith E não joga com ela É isso aí mesmo É isso aí mesmo Não gosto da Wraith Não gosto, não gosto Eu odeio essa menina Free kill Não dá bunda pra mim Que pena MVP argentino Oi Vai embora Tchau Tem cara atrás de mim Ainda bem que eu tenho isso aqui Calma aí Eu tenho bateria Tenho Já volto Pode ir, time Vocês estão com medo do que? Os caras estão tudo ferrados aqui A não ser que pegaram o colete dourado Acho que não Que o cara tá ali Calma aí Pega Obeso Ah, filho Para de correr Que é melhor pra todo mundo Valeu Pera aí Nakamura Não quita não Que você joga bem Pelo jeito, cara Só vou pegar umas coisinhas aí Valeu Ih, tem cara aqui Ah, filho Aí não, né, filho Zorro Entendi, seu zorro Me tolhe agora O que tem aqui? Uma boa Nakamura acho que vai matar ele Ou não Eu sou o melhor Ah, filho Talma que vai dar certo O cara aqui Que pena Morreu Obrigado Obrigado Não foi o melhor portal Mas eu consegui fazer o que eu queria Para os caras não me ver Porque qualquer coisa Eu escondo ali atrás da pedra Boa Boa Caramba Caramba Que quebra-pau é esse É dois squad Então Que pena Oh Não Ah Eu tava de Rave Não, eu tô de Rave Eu esqueci Ah, seu caro não tem problema Pei Pei Ah, eu era pra eu estar com 10 kills aqui, cara Mas não tem problema Nossa, é muito da hora rodar isso aqui, cara Cude pad pra esquerda Só que eu tenho que fazer com o indicador Porque senão não dá Ok Merda A ideia era chegar mais rápido com o phase Só que eu não contava que tinha cara aqui perto E tem cara aqui ainda É, eu uso isso aí, filho É isso aí mesmo Que eu quero que você use Volta aqui, senhora Watson Volta aqui Watson não, Bangalore Meu Deus Pô, que pena Seu amigo é o próximo Ou não Cuidado Oh, é curto Vambora daqui Vambora daqui Da onde? Ah, meu Pelo amor É que eu tô gravando Senão ia quitar Eu acho que dá tempo De eu pegar as minhas coisas, cara Ah, da onde? Target spotted É, lado, lado Vamos embora Vamos embora Me dá esse colete branco Para de atirar em mim Pega a Volt, obeso Obesa Cara, eu quero qualquer arma Menos a Krabber, velho Para de atirar em mim Aí, quero, quero Boa, quero tudo Aí Nossa, eu tô bem Eu só preciso de um coletinho melhor Um azul já tá ótimo Valeu, querido Quero Nossa, eu tô com os melhores teammates Boa, valeu Vai tudo aparecer no vídeo Espero que eles vejam Eu tô pronto pra brigar Ou não Me dá isso aí Oxi Oh, cara Valeu Porra Nossa, aí meu coração fica Cheio Muito obrigado Vamos matar esses caras agora Que eu quero ser aqui o líder E eu acho que vai vir outra Peacekeeper Porque geralmente Cai duas armas seguidas Pelo menos as Às vezes que eu noto Quem tá mirando em mim Não vou gastar muito Disso aqui Eu vou criar um portal Pra pegar o drop Porque se porventura Os caras estiverem marcando Uma zipline do outro lado Eu não vou conseguir pegar Eu não quero arriscar Eu não quero perder Opa Nossa, eu não quero mais nada Dropa energy ammo Toma 18 na sua cara Encardido A questão é o lado, né Tem cara muito aqui Boa, maestro Oi, filho Ah Meu Deus Boa 121 na cara dela Voltei pro meu lugar O trono Do que o líder Calma aí Calma aí É impossível a gente perder aqui, mano Ganhamos Acabou Todo mundo morreu Valeu, Nakamura e maestro Espero que assistam Porra, maestro Tchau Valeu Tchau